A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá amigos da Oeste, vocês já sabem que houve uma portaria do ministro do trabalho Luiz Marinho dizendo que para abrir em feriados o comércio precisa ter um acordo que é aprovado em assembleia sindical. Ou seja, é difícil, porque menos de 10% dos trabalhadores brasileiros são sindicalizados. É para fortalecer os sindicatos essa decisão. Isso tem que estar acertado em acordo da categoria. Quando antes tinha uma portaria do governo anterior dizendo que para abrir em feriado basta patrão e empregado se entenderem quais são as condições. Vamos pagar tanto, vamos dar tanto de folga. Então abre no 15 de novembro, no 7 de setembro. Isso valendo para farmácia, para lojas de aeroportos, de rodoviárias, valendo para supermercado, valendo para concessionária, valendo para posto de vendas de imobiliária. Para estimular o comércio, estimular a economia, aumentar a renda das pessoas. Agora, o presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, diz que está propondo um decreto legislativo que vai anular a portaria. Aí eu li um artigo do ex-ministro do Trabalho, ex-ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Almir Pazianotto, que é um grande entendido nisso, que ele conta a vida de um operário comum, o mais comum dos operários brasileiros em maior número. Ele ganha R$ 9,50 por hora, mora na periferia de São Paulo, tem que pegar duas condições para ir ao trabalho, paga R$ 500,00 por uma casinha que tem só sala, quarto, cozinha e banheiro, tem três filhos, só consegue comprar uma carninha no fim de semana, carne de segunda, com um garrafão de refrigerante, não tem condições de ir a sindicato, nem sabe o que o sindicato está fazendo, mas agora ele não entende porque aqui o Supremo decide que o sindicato pode cobrar de todo mundo da categoria, quem não quiser pagar tem o direito de não pagar, escrevendo esse direito, requerendo esse direito, numa carta que ele tem que entregar no sindicato. Só que para ir no sindicato, quando ele vai? Domingo ele ainda faz uns bicos, ou sai com a família, ou vai visitar um parente, quando entra em férias, pega um ônibus, leva três dias para chegar na sua cidade de origem, visitar os pais, é o que conta Almir Pazianotto. Por que o Supremo fez isso? Ele pergunta. Porque está atingindo esse operário. que vai perder um dia de trabalho a favor de um sindicato que ele nem conhece, que o pessoal está ali, a direção do sindicato está ali pendurada no sindicato. Só para a gente saber dessas coisas. Agora, tem mais, essa visita da dama do tráfico amazônico ao Ministério da Justiça só gera ironias. Meu Deus, ela, eu vi um discurso dela contra a tortura. No tal comitê, aqui tem um nome cumpridíssimo, né? Esse pessoal gosta de botar no título quase tudo. Encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura. Ela veio assim meio de carona, porque ela foi indicada para um cargo, mas ainda não assumiu o cargo. E ela é a mulher do tio Patinhas. Ela está condenada a 10 anos, mas não tem nem tornozeleira. Está respondendo em liberdade. O tio Patinhas está preso. Aí eu vejo a história do tio Patinhas. Ele mata os devedores dele com arame. Aí, como assim, ela e a mulher dele é contra a tortura. Só que esqueceu de falar isso para o marido. Essa é a ironia que eu queria mostrar para vocês. Esse é o país em que a gente vive. Com o que a gente convive? É isso. E muitas vezes porque a gente, por nossa omissão, nosso silêncio, nossa passividade, a gente permite. Ou talvez até para o nosso medo, como passaram a nos impor. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.